O jornal agora é sério Quer saber da minha vida? Vai na Macumba Dá um gás, as combis escolares aqui Fazendo o transporte da galera do Sol Nascente Agora com monitor, é isso? Qual que é o seu nome? Evelyn Você é monitor aqui? Sua monitor é desde setembro Desde setembro que você tá atuando aqui? Isso que eu estou atuando aqui Tudo bem, valeu Combi número 148 Você deve tirar o tempo de recorrer, né? Com licença um pouquinho Tudo bem? Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Regina Regina, boa tarde, tudo bem? Você que é monitor aqui da Kombi? 166? Desde quando que você tá atuando? Tô, vai fazer um mês Um mês? Tudo bem então, Regina O jornal agora é sério A Kombi 177 Olha só Tem a monitora, mas a monitora não se sente à vontade De falar com a reportagem A monitora não quer falar com a reportagem Olha só Olha só Na Kombi 195 Estamos aqui com o motorista Bigode, e aí bigode Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tátia E aí, Tátia Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Você que é monitora? Sou eu Tranquilo Portanto é isso As Kombis agora do Sol Nascente Estão tendo monitores Olha só Você que atrapalha, atrapalha E aí, mano? Tátia 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 Tátia